Começamos esta edição com um caso bastante polêmico que aconteceu no norte do estado. Olha só, uma transexual foi impedida de embarcar em um voo no aeroporto de Joinville. O problema alegado pela companhia aérea era a diferença entre o nome da passagem e os documentos de identificação. Entendo o que aconteceu agora na reportagem do Ronaldo Rempel. Mariana Franco utiliza identidade social há sete anos. Até então, nunca havia passado por problemas para viajar. Dessa vez, a transexual iria embarcar em um voo de Joinville para Brasília e participar de um congresso sobre direitos da mulher. Mas foi impedida de entrar no avião por problemas na identificação. A passagem foi emitida com o nome social. Só que a companhia aérea não aceitou a documentação apresentada na hora do embarque, pois era do gênero masculino. Não tive respeito ao meu nome, dignidade de pessoa. Eu fui acusada de falsidade hidrológica e fui em dia muito tenso no aeroporto. Fiquei oito, sete, oito horas no aeroporto. E eu não quero que isso aconteça com mais ninguém. Tem travestis e transexuais de todos os lugares do Brasil me enviando mensagem de solidariedade e com medo de viajar com companhias aéreas simplesmente por esse fato. O decreto 8.727 promulgado pelo governo federal em 2016 determina o respeito à identidade social de transexuais e travestis. O direito está garantido mesmo que essas pessoas ainda não tenham entrado com o processo judicial para mudar seus documentos. A advogada de Mariana vai mover uma ação judicial de reparação por danos morais contra a empresa aérea que barrou a passageira. Mais do que indenização, as duas buscam respeito e uma retratação sobre a acusação de falsidade ideológica. Percebemos um avanço principalmente das decisões judiciais. A questão legislativa ainda caminha a passos lentos, mas as decisões judiciais vêm avançando e reconhecendo o direito das pessoas transexuais. Por outro lado, em que pese nós tenhamos esse avanço que deve ser considerado, nós temos o desconhecimento das pessoas em relação aos direitos das pessoas transexuais. Em nota, a Latam Airlines Brasil informa que conforme determinação da Agência Nacional de Aviação Civil para que o embarque possa ser realizado, é necessário que o bilhete seja compatível com o documento de viagem do passageiro. A empresa afirma que a diversidade faz parte da cultura da companhia, que atende qualquer pessoa com a mesma atenção, cuidado e respeito. Obrigado. Obrigado.